Música Vamos fazer barulho pessoal E para enfrentá-lo, a equipe alemão com a titi É verdade! É verdade! Bora, pedido! É verdade, quem é que vocês voam? Música Aplausos 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 Ao final de três, dois rounds, três rounds, a um minuto e cinquenta, o terceiro round, o vencedor, o docaute técnico é o corner azul. O vencedor, o vencedor, o vencedor...